Se vier uma crise, o que é que eu vou fazer? Como eu estou diversificado, esses fundos podem cair mais do que a média, mas como eles caíram, como eu não estou vendendo meus investimentos, eu estou interessado em que realmente o preço seja baixo. Porque o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu dinheiro e eu vou comprar esses fundos bons que eu analisei conforme a Live39 e vou comprar ainda mais porque agora estão mais baratos, porque agora estão em promoção. Esse é o mindset do investidor de longo prazo.